E aí galera, seguidores do canal Superacadêmico, mais uma aula aqui com o professor Fabiano. Hoje eu vou falar de sociologia, dentro da sociologia, de um conceito bem interessante da sociologia do Anthony Giddens. Anthony Giddens, um sociólogo inglês muito referenciado. Para quem não conhece, ele está vivo ainda e ele foi conselheiro do governo inglês durante um tempo. O sociólogo está ligado a uma linha mais liberal, nada de revolucionário em relação às teorias dele, nem à prática dele, mas ele valoriza muito as questões sociais relacionadas com o ambiente liberal. Mas bom, isso é um contexto mais geral. Então ele é um sociólogo de peso, da sociologia contemporânea, e eu queria falar hoje sobre um tema que está nesse livro dele aqui, As Consequências da Modernidade, que é o tema da chamada desatenção civil. É um conceito bem interessante, que eu estava pensando sobre isso outro dia, e pensei, pô, esse é um tema interessante, porque é uma coisa que a gente vive muito, no dia a dia, e a gente denota que aquilo está ligado a uma formulação sociológica bem interessante. Só para contextualizar, a primeira vez que eu li esse livro aqui, na verdade eu tive que comprar ele duas vezes, porque eu tinha ele, estava lendo, esqueci na sala de cinema, e aí tive que comprar de novo, porque eu não tinha terminado, e ele era um livro de consulta, de referência para a minha dissertação de mestrado, que eu já apresentei para vocês, numa aula de antropologia, né? Ela deve estar aqui, em alguma coisa na descrição, ou em algum card aí, mas esse texto aqui, esse livro aqui, me fiz em Rizoma, que é minha dissertação de mestrado, eu já mostrei para vocês, e aí nele, como eu trato de grupos formados a partir da internet, eu tinha que tratar sobre a sociedade contemporânea, tal, né? para contextualizar, e é um dos elementos interessantes que eu extraí desse livro, do Giddens, as consequências da modernidade, é o conceito de desatenção civil. Então, qual é a ideia, né? No nosso mundo contemporâneo, em que há uma predominância da vida urbana, da vida em aglomerados urbanos, né? Em que as pessoas, elas estão juntas, próximas, no ambiente restrito, que é a cidade, né? A maioria das pessoas do mundo hoje vive em cidades, não mais no campo, ou em pequenas cidades, né? Mas cidades grandes, e tendem a crescer cada vez mais as cidades. E aí é bem interessante que, o que ele notou, o que o Giddens notou, é que as pessoas nesse ambiente, elas se ignoram mutuamente, apesar de perceberem a própria presença, né? Que aí vem o conceito de desatenção civil. Então, assim, você pode achar meio complicado de início, mas é uma coisa que todo mundo faz. Você está na rua, está no elevador, está no corredor, está no local público, em algum lugar que você está cercado de pessoas, mas pessoas desconhecidas, né? Você se olha, você encontra essas pessoas, você vê essas pessoas, as pessoas olham para você, você olha para elas, mas você finge que não percebeu essa pessoa. É a ideia de desatenção civil. Você civilizadamente, civilmente, você deixa de olhar, você não presta atenção, né? Então, você meio que ignora de maneira consciente. Então, para quem mora em apartamento, em prédio, por exemplo, deve perceber bem isso, porque você o tempo todo encontra pessoas conhecidas nos elevadores e dá aquele bom dia, né? Aquele boa tarde e tal, bem educado, né? neutro, e aí passa durante aquela viagem ali no elevador, subindo ou descendo, um tempo ali com uma pessoa desconhecida, num espaço restrito, e você meio que tem que preservar a privacidade dela e a sua privacidade. E aí você vai, às vezes, puxar uma conversa, alguma coisa assim, mas o interessante é que a tendência das pessoas é meio que se ignorarem, né? Um olhar para o pé do outro, mexer na chave, olhar o relógio, olhar o celular, essas coisas todas, estaria envolvido nesse conceito de desatenção civil que o Guedens elabora de maneira muito inteligente, né? Muito perspicaz. E ele, como sendo um pensador sobre a modernidade, sobre a contemporaneidade, ele fala de outros aspectos, né? Inclusive o aspecto da globalização, né? Como uma coisa num lugar tem efeitos em outros, que aparentemente não teria nenhuma conexão. Mas, assim, no convívio social, no convívio do dia a dia, no cotidiano das pessoas, essa elaboração é bem interessante porque é uma coisa que é mais palpável, né? Todo mundo tem que lidar com isso todos os dias. E, assim, há uma razão disso. Não é simplesmente porque as pessoas estão ou estariam mais distantes, né? Mais afastadas, apesar da proximidade física ou das possibilidades de conexão digital que estariam afastando e distanciando ao mesmo tempo. A função, né, para a manutenção do sistema é que numa sociedade urbana, né, uma sociedade metropolitana, em que você tem um aglomerado muito grande de pessoas convivendo juntas, se as pessoas todas passassem a ser amigas, né, umas às outras o tempo todo, ia ficar inviável o sistema funcionar. Quando eu falo sistema, é um sistema produtivo, um sistema de trabalho, uma sociedade como a gente entende. Porque, tente imaginar, se numa sociedade, né, mais tradicional, pequena, em que todos se conhecem, você, para dar uma caminhada, você acaba falando com quase todo mundo. Porque você conhece todo mundo. Então, você não pratica a desatenção civil com quem você conhece, de fato. O olhar é trocado e é mantido. E tem a troca de sorrisos, troca de cumprimentos, conversas e tal. Agora, tente imaginar isso numa grande metrópole, em que as pessoas vão andando e se batendo na rua. Se você fosse parar em cada uma dessas pessoas, para dar bom dia, para falar como vai, não funciona. É inviável, certo? Aí, tem uma história que meu pai conta, de que um conhecido dele, que veio do interior, chegando na cidade, e andando por uma grande avenida, movimentada, e dando bom dia para as pessoas. Então, fica parecendo meio bisantropo, isso meio estranho. Não seria bisantropo, na verdade, para quem não gosta de gente. Mas, assim, seria peculiar. Alguém andando na grande metrópole, e dando bom dia para as pessoas, sendo educado, digamos assim. Não é que as pessoas sejam mais educadas, nas grandes metrópoles. É porque, sem a desatenção civil, dificilmente você vai conseguir manter o ritmo daquela sociedade. daqueles trabalhos todos, aquelas funções todas, aquelas prazos e metas e coisas serão atingidas num sistema em que você para para conversar, para falar, para cumprimentar todas as pessoas. Então, você finge que elas não estão lá. Finge que você não foi visto, finge que não viu. Então, saber aquela coisa de... Você está no trânsito, por exemplo, e aí você faz alguma coisa que você normalmente só faz em uma certa intimidade, né? Talvez arrumar o cabelo, por exemplo. As mulheres fazem muito isso, né? No trânsito, você vai ficar arrumando o cabelo, se maquiando, essa coisa toda. E aí, assim, é um momento íntimo, mas está em público. E aí, quando você vê e ela vê que você vê, meio que finge que não viu. Então, fica naquilo mesmo, né? É verdade que tem pessoas que interagem em cima disso aí, mas a maioria das pessoas simplesmente seguem em frente e ignoram aquilo ali. Então, isso aí é o conceito de desatenção civil formulado por Walter Giddens. Anthony Giddens. Falei meio embolado agora. E nesse livro aqui, As Consequências da Modernidade, certo? É um livro fininho, bem leve, certo? A escrita dele não é complicada, se alguém tiver interesse. Ele tem coisas mais novas. Eu tenho esse outro livro dele aqui que eu comecei, mas não terminei. Novas regras do método sociológico. Agora eu peguei uma edição em inglês, certo? Não é... Não é para ser metido, não. É que na época que eu comprei, já tem tempo, ele está até meio manchado já. Só tinha inglês. Agora, com certeza, já deve ter em português. Mas eu não terminei. Foi para uma seleção. Eu parei aqui, na página 44. Ele também trabalha muito em questões metodológicas e sociologia também. Para quem é da área de sociologia, é interessante, né? Para o público mais comum que tem tanto interesse. Bom, a aula de hoje foi sobre isso, né? Desatenção Civil. Antônio Giddens, mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido interessante para quem acompanhou. não se esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar em redes sociais e se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e acompanhar as redes sociais, né? Dá uma olhada aí nesse livro aqui. Está lá no Clube de Autores, como sempre, se você quiser. Eu desenvolvo um pouco essa questão do ambiente moderno, como eu já falei antes. Eu falei também na aula sobre o Marco Gio, não lugares, então tem a ver em pouco uma coisa ou com a outra. E até o próximo vídeo. Valeu!